Preparar o planejamento técnico para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém do Pará, daqui a dois anos. Esta é uma das metas do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. O Comitê iniciou hoje os trabalhos de elaboração de resoluções que vão ser apresentadas para o mundo. Nesta primeira reunião, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima aprovou o regimento interno e as resoluções que deverão guiar o grupo de trabalho. Dentre as prioridades, está a preparação do documento que será apresentado na COP28, nos Emirados Árabes, e o planejamento técnico para a COP30, que será sediada no Brasil, além da implementação do mercado de carbono e o avanço da agenda de transição energética. Está sendo discutido o mercado regulado de carbono, também outro marco regulatório importante, a indústria num grande programa de descarbonização com incentivos a motores com mais eficiência energética e menor emissão, também discussão o marco regulatório de eólicas offshore, etanol também podendo ter um aumento de percentual na gasolina, enfim, um conjunto de medidas que mostram o governo do presidente Lula extremamente comprometido com a questão da descarbonização, do combate ao aquecimento global. A reunião também apresentou resultados da atual gestão e discutiu políticas públicas para impulsionar a queda do desmatamento e a aceleração da chamada economia verde, que incentiva atividades não predatórias em áreas de floresta. Mais de 19 ministérios, inclusive o MEDIC, mais vários ministérios de saúde e agricultura, de agricultura, indústria e comércio, nós e a fazenda, estamos todos trabalhando, todos trabalhando, uma agenda voltada para o desenvolvimento sustentável, o que é muito, muito, muito bom. Com essa redução de 48% do desmatamento nesses primeiros oito meses, nós já evitamos lançar na atmosfera algo em torno de 196 milhões de toneladas de CO2. Com certeza é a maior redução de emissão de CO2 em termos setoriais já alcançada em tempo recorde pelo governo do presidente Lula.